Fala galera, PH Castro aqui e hoje um passo a passo rápido pra vocês. Vou começar marcando com a zero alta, fazendo o movimento em C até a parte de trás, a gente vai vir com o movimento em C fazendo esse esquema aí, limpando bem. Depois a gente vai vir com a máquina de acabamento abaixo dessa marcação e fazer esse movimento aí, ó a gente vai definir onde vai ser a parte mais clara do nosso degradê depois que a gente limpar com a máquina de acabamento, a gente vai vir com a shave ou você pode estar usando a lâmina também, o que você preferir pra estar limpando e deixando essa parte mais raspada possível. Depois vamos subir acima da marca da zero alta com o pente 175 movimento reto e depois nós vamos remover essa marca da zero alta pro pente 175 com o pente 1 inicialmente utilizando nas três fases, depois a gente vai utilizar o pente meio também alto, intermediário e baixo que são as três fases e depois a gente vai vir com a zero nas três fases pra remover essa linha de baixo, ó a gente vai vir tirando toda essa marquinha que ficou aí se precisar, a gente vai vir com a máquina de acabamento, ó mas vamos virar ela, fazer o movimento correto pra tirar essa marquinha final aqui na parte de baixo vamos ir limpando com muita calma pra não estragar a parte de cima do nosso degradê e pra finalizar a gente vai fazer uma sequência, ó, com o pente 3 e o pente 2 nessa lateral aí pra fazer a conexão agora na sequência eu vou vir com o pente 175 alto só pra deixar um pouco mais limpa essa lateral e pra finalizar eu vou pegar aqui, ó, tesouro de desbaixo vou vir fazendo um movimento reto pra tirar um pouco do volume e deixar essa conexão ainda mais limpa vou vir bem calmo vou limpar um pouquinho mais essa parte aqui vou vir acertando e o resultado final vai ser esse aí, galera, ó degradê bem limpo eu espero que vocês tenham gostado foi um passo a passo rápido, uma coisa diferente mas se você gostou, deixa seu like tamo junto eu que